Vamos sair de nossos tempos agora, vamos entrar juntos dentro de um glorioso circo, aquele que você nunca conseguiu ir quando era criança, com um malabarista, um trapezista, um mestre de cerimônias, um mágico, um cara da corda bamba, que ninguém sabe o nome, um acrobata, um homem forte, e tem outro papel no circo que ninguém nunca esquece, porque ele não faz nada e faz tudo ao mesmo tempo. Agora vou dizer uma frase do Groucho Marx, que é um dos caras que eu mais admiro. Eu me recuso a me juntar a qualquer clube que me aceitaria como um membro. Pessoal, fiquem agora com o glorioso Márcio Ullibar! Cara, essa entrada sua foi espetacular, Eron! Valeu, querido! Pô, cara, eu tava rindo aqui sozinho, com os efeitos especiais, fumaça! Pô, essa sua frasezinha aí no início, esse tom de narrador, com dor de rádio do interior! É isso, exatamente o que eu tava tentando fazer mesmo. Você queria me surpreender, você queria me fazer rir, né, cara? Que memória! É, mas seja muito bem-vindo, meu amigo, seja... Adorei, cara, adorei a abertura do teu programa, tô adorando o seu cenário, acho que você tá cada vez mais à vontade, me diverti aqui com a tua entrada, espero que eu fique super profissional, você mandou pra mim, vou até mostrar pro teu público aqui, ó, eu mando, cara, uma caixinha com o equipamento que eu tô usando aqui, ó, o meu equipamento tá todo encostado ali, ele manda um equipamentinho de som pra garantir a qualidade de áudio, desde aqui do meu profissional, então eu quero te agradecer aqui o presente que você mandou pra mim, obrigado pelo microfone, ouviu? Valeu, Márcio, tá com você realmente... Sabe que eu fiquei esse tempo todo, que a gente, desde que a gente se conheceu, eu fiquei imaginando como é que seria a nossa entrevista, que a gente já se conhece há um tempo, parece que são várias vidas, mas comparado com as pessoas que eu conheço do Rio, você é uma das pessoas que eu mais conheço aqui. A gente conhece bem mesmo, é verdade. A gente se conhece bem. Eu fiquei sonhando com esse momento e, cara, foi... Tudo deu errado, eu fiquei achando que ia ser perfeito, que eu ia fazer todo o preparo mágico pra gente ter um momento lindo, e hoje... Eu vim de Brasília, de avião, eu não dormi. Na vida a gente faz planos e a vida acontece, né? Pois é. É esse esquema aí, cara, de fazer... Eu fico na sua mão aí, eu não falo, eu sou o teu alvo, você pode apontar a seta, e vou fazer esse papo, um papo divertido, profundo... Eu tô com a expectativa de ser ridicularizado por você hoje, porra, eu tava... Ah, eu tava comentando isso aqui com a Carol, falei, eu vou fazer de tudo pra deixar ele sem graça. Pô, até agora você tá me elogiando, tô até com medo aí do que tá vindo. Nunca te elogio, né? Então, Márcio, gente, pra quem não sabe, pelo menos na minha história, né, que, como ele mesmo disse, ele pode não ser renomado, mas ele é manjado. Então, todo mundo... Então, na minha vida, o Márcio entrou pra me ensinar a importância de ser um idiota, que, enquanto eu já suspeitava, eu não sabia a grandeza, né, a nobreza do idiota, a nobreza do cara que tá se expondo, o cara que tá com o coração aberto, que tá com o coração na mão, exposto pra todos, as feridas expostas, que essa é a pessoa mais corajosa que tem, né, o palhaço. É muito bonito, pessoal, muito bonito a sua fala inicial. Me sinto contemplado. Eu acho que isso são os meus valores, são os valores que eu tento transmitir no mundo, pra todo mundo. Porque esse foi o aprendizado às duas pernas, você sabe que esse aprendizado é duro, né? Não é fácil a gente olhar pra gente com um olhar sobre os nossos ridículos, porque a primeira camada, antes de você rir de você, é a vergonha, né? Eu tenho muita vergonha das coisas que eu fiz no passado, assim, sabe? Alguns comportamentos e tal. Não que... Naquele momento eu estava super coerente. Eu teria até, inclusive, argumentos nobilíssimos pra justificar cada atitude que eu tive. Mas hoje, com 55 anos, dá pra dar uma olhada na tua vida como um todo. E aí, algumas coisas eu me envergonho. E eu acho que a noção dessa vergonha, e a aceitação, a generosidade pra aceitar esse erro, é no que consiste o ato evolucionário. Porque significa que eu não quero mais cometer essa vergonha. Logo, eu, com consciência desse erro, jamais cometerei novamente esse equívoco. Então, se eu não tiver a generosidade de aceitar isso como erro, eu jamais evoluo. Então, acho que isso é uma matemática que é uma conta que bate no final. Márcio, no judaísmo, na Kabbalah, eu aprendi uma... Tem um conceito que fala sobre a importância da confissão, no processo da redenção. Eu vi que você está ganhando um vinho, vamos fazer um brinde. Ah, vamos fazer um brinde. A rezada, a exposição do medíaco. A Dionísio. A Dionísio. Eu sei que você tem uma bola na sua sala. Eu estou brindando aqui pra ele. Valeu, Dionísio. Vai lá. Então, tem um conceito na Kabbalah, na tradição judaica no geral, que é da texuvá, que é o retorno, que é uma espécie de redenção pessoal. Você se redimir perante a Deus. E esse processo é pra você poder completar essa redenção. O que significa essa redenção, na verdade? É tipo assim, é uma retificação de um erro. Vamos dizer, você fez um, sei lá... Um equívoco qualquer. É, um equívoco qualquer. Uma coisa simples, só pra usar como exemplo. Você mentiu pra alguém, né? E aí, de repente, você vai pra essa pessoa e você quer retificar esse erro. Aí, a parte da confissão é uma parte essencial nesse processo, né? De retornar... Texuvá, em hebraico, significa retorno. Então, o processo é você retornar a sua pureza que você perdeu naquele erro. Quando você admite o erro. É, exatamente. Aí, a confissão é uma parte essencial disso. Eu acho que quando você consegue rir do seu próprio erro, é uma forma de uma confissão, só que é muito mais intensa. Porque não é só você falar, expor aquilo externamente, mas é você expor com tanta grandeza, com tanta transparência, que você não nem se identifica mais com aquela parada. Que você tá olhando de fora e tá rindo de você mesmo. Acho que esse processo que eu acho que é poderoso de rir de si mesmo, é um processo de retorno à pureza. O mais intenso retorno à pureza que pode existir é uma confissão das mais intensas. É, eu acho que talvez isso ajude até a entender um pouco essa ideia, você falou já da ideia do judaísmo, né? Mas que esse conceito cristão do arrependimento, arrependimento não é culpa. Culpa é quando você não se desculpa e você fica com ela. O arrependimento exige uma certa autocompaixão e uma generosidade com você. É tipo assim, o artista é aquele cara que chama as emoções pra dançar, sejam elas confortáveis ou não. Muitas vezes não são, muitas vezes é dor. E o artista transforma essa dor em arte. Esse mergulho que o artista dá, esse jogo da expressão das emoções que confere a dor em arte, o palhaço chamou o erro pra dançar. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Pensando nessa ideia de dançar. Todos nós, na vida, já passamos por uma situação de dançar com alguém com quem a gente se interessava, e aquele alguém não sabia dançar, ou nós mesmos não sabíamos dançar. Mas a gente mantém uma generosidade naquela dança, que a outra pessoa está desencontrada, que está pisando no teu pé. Você mantém uma generosidade porque você tem um interesse profundo em se conectar. Então, a generosidade que você coloca aí, ela suplanta a autocrítica, ela suplanta a autoexigência, ela suplanta o perfeccionismo. Então, quando eu falo que se chama dança pra dançar, o erro pra dançar, eu acho que é uma dança, que eu chamo de dança do arrependimento. Que você está se adaptando ali às suas dificuldades, às suas limitações, a sua incapacidade de se colocar no lugar do outro, a sua incapacidade, enfim. Uma série de limitações que a gente tem, que você... Esse é o arrependimento. E ele exige generosidade. Eu acho que essa é a grande diferença. Porque o perfeccionista, teoricamente, ele também admite o erro, mas ele se pune. Ele se chicoteia. Eu errei, eu sou merda. E a proposta aqui é outra. É você olhar com generosidade, porque, ao perceber cada limitação dessa, é um passo que você dá em direção ao seu aperfeiçoamento. Por isso, eu acho que o próximo passo é o perdão. Porque quando você reconhece, então, agora, eu sei o que me fez agir mal com você, eu tenho que te comunicar, que agora eu sei que o motivo não foi você, eu fui eu. Eu vacilei com você porque eu não soube me colocar no seu lugar, ou porque eu tive um julgamento precipitado, ou porque eu não soube lidar com as emoções da tua liberdade, ou do que você fez. Enfim, eu preciso comunicar isso a você. Quem já experimentou pedir um tipo de perdão nesse nível, aí está uma palavra que você deve gostar. Experimenta algo que se chama metanoia, que significa metamorfose espiritual. Por isso que Cristo admite o arrependimento e o perdão como a transcendência na Terra. A transcendência sem precisar morrer. Eu acho que essa é uma experiência que tem que passar. Eu acho que todo mundo, nesse momento, agora, podia olhar, pensar na sua vida em volta, se tem alguma coisa que você deixou, vacilou, e que você poderia chegar e mandar um áudio, pedindo um perdão, faria a maior diferença na tua vida. Total, cara. Você me falou para fazer isso quando a gente estava estudando juntos, e foi muito intenso esse momento aí que eu... Você pediu com quem? Eu pedi para a minha ex-mulher, porque eu estava... Quando a gente se divorcia, a gente faz um grande esforço para fingir que a pessoa não existe e nunca foi importante para a gente. Então, eu estava nesse momento... Momento vingancinha. É, exatamente. É porque a gente tem que sobreviver emocionalmente. É, é isso mesmo. Mas a gente acaba sendo injusto na vontade de sair ileso, de sair bonitinho, sair com o cara de príncipe da situação, a gente acaba... A gente acaba pisando, às vezes, em algumas emoções. Valores. Valores. É, exatamente. Nos nossos próprios valores, nossos próprios princípios. Que é... Então, isso foi intenso para mim. E foi bom quando você fez a tua sensação? Qual foi a sua sensação quando você fez isso? Como é que você se sentiu depois? Cara, você falou... É, claro que, assim, acho que as pessoas talvez não entendam. Eu vou falar um pouquinho, um preâmbulo para a sua pergunta. O Márcio faz um processo com atores, apresentadores, com todo tipo de gente, na verdade. Mas... Atletas. Empresários. Investidores muito, muito ricos. E o processo é de a gente se encontrar através, de rir de si mesmo, através da arte milenar, da palhaçaria. Que eu vou até que, depois que a gente passar desse trecho, pedir uma... Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas nesse processo aí de autolibertação, que o Márcio fez comigo, teve... Tem uns momentos de cura, né? Um momento de cura de certas coisas na nossa própria vida. E isso que ele está falando agora, pense numa pessoa, né? Que a gente possa pedir esse perdão. E aí foi que eu pensei na minha ex-mulher. E esse processo, na verdade, não tem nada a ver com a pessoa, né? Tem a ver com a gente. Então, pra mim... Você não vai pelo outro, você vai por você, né? É, é. É, que é muito intenso. É muito mais intenso do que pelo outro, né? É, tipo... Eu tenho uma frase, eu tenho um poema, que é assim, chama Egoísmo Sustentável. Mas em épocas aí de meio ambiente, a noção do meio ambiente, pode ter me chamado também de Egoísmo Responsável. Que é assim, eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso por mim. Porque eu não estou preocupado com você. Eu estou preocupado comigo. Mas como que eu quero nessa vida ser feliz, estar bem, isso te inclui. Total, total. Isso me lembra daquela sua frase... Você pode estar bem se você sabe que a mãe do teu filho está mal. É, total. E você é um dos grandes responsáveis por esse maltrato emocional com ela. Você não pode estar feliz. Seria mentira. Né? Então você... Como você está preocupado com a sua felicidade, a sua felicidade tem muito a ver com quem está em volta de você e quem você ama e está em harmonia e está bem, né? E se você puder ajudar para que isso aconteça, não dou esforços para isso. Exatamente. Eu acho que isso é um conceito filosófico que é pouco revisitado. Isso aí é um conceito antigo, filosófico, que é da importância do egoísmo. Acho que no mundo, nas religiões, na ética, a gente pensa muito em altruísmo. Mas se a gente pensasse mais em expandir o nosso ego para incluir outras pessoas, a gente começaria a prestar atenção nas outras pessoas muito mais e prestar atenção nas outras pessoas pelas razões certas, né? Não pelo... Porque muitas vezes a gente está... A gente está tentando ser altruísta e nisso não está... Nessa tentativa, a gente está olhando para nós mesmos. Entendeu? A gente está olhando, pô... Aquela coisa da dança que você falou. Ao invés de olhar para ver se você está pisando no pé da pessoa, você está vendo se você... Se você está mexendo o seu pé bem, entendeu? Aí você está vendo, porra, será que eu estou mostrando para os outros altruísmo? Estou mostrando para os outros uma coisa legal? Eu estou mostrando... Será que eu estou aparentando para as pessoas altruísmo? Exatamente. A gente está ficando muito bom em aparentar, Eron. Uma das maiores especialidades da nossa educação é nos transformar em grandes farsas, grandes mentirosos do que nós somos, né? Nós crescemos numa geração em que a publicidade dizia que a Barbie mostrava a Barbie se movimentando, o Falcon se movimentando, o Playmobil se movimentando. Aí quando a gente comprava lá o Playmobil não se mexia, a Barbie não se mexia. Então é, a gente cresceu com essas mentiras todas, né? É, totalmente. Então, assim, não é? A gente já começou a achar normal vender para as pessoas aquilo que não é verdade, porque não haveria punição para isso. Pelo contrário, haveria recompensas, né? A gente vive... Pelo contrário, haveria recompensas. Então, outro dia eu estava tentando formular uma frase, não está pronta, mas eu gosto de frases. Como diz o Belíssimo, frases. Eu sempre ando com umas no bolso. E eu estava pensando como é que é... Bom, enfim, a frase me escapou agora. Vamos continuar. É, bom, mas esse conceito filosófico de egoísmo, de expandir, né? Tipo assim, cara, eu sou tão sinistro, mas tão sinistro, que eu tenho, porra, meus pais, meu ego... lembrei da frase. Lembrei da frase. Quando o preço da aparência, o preço da aparência é a própria autenticidade. Total. Sacou? O que é que você paga a tua aparência? Que é aparentar que você é mais rico do que é, ou que é mais inteligente do que é, ou que é mais especial do que é? É que você deixa de ser você. Tentando ser o cara, você deixa de ser você. Cara. Eu acho a grande sacação das pessoas autênticas, das pessoas... Eu achei que foi muito autêntica a sua entrada, acho que você está fazendo uma coisa muito autêntica. Não é porque o talk show é autêntico, não é porque live é autêntico, não é porque tem um equipamentinho legal, é autêntico. É porque você está aproveitando cada dia do teu programa para expor o ridículo que você é. Ou seja, isso é fantástico. Eu me divirto muito, eu acho que esse lugar é um lugar sagrado. Então, eu fico muito feliz de ser convidado no teu programa para falar desse estado. Quando o Erô, então, aquele que, sério, que trabalha no mercado financeiro, ou aquele cara que tem o que aparentado, quando ele chega a isso, é um ato de desconstrução extremamente generoso, entende? Total. Vamos falar sobre isso. Vamos me expor aqui um pouquinho, você que me conhece um pouquinho. Eu estou te expondo. É, vamos me expor porque eu acho que é um exercício legal, porque a gente está aqui com alguém que tem essa expertise, que é você que tem a capacidade de expor as pessoas de uma maneira generosa, de uma maneira carinhosa, porque assim, você não é um sargento tirando. Porque você pode também ajudar pessoas dessa forma, por acidente, mas você é uma pessoa cautelosa com o processo iniciático da pessoa, processo do desenrolar, do desabrochar do palhaço interior da pessoa. Eu acho que como esse é meu programa, tem meu nome e tudo, egocentricamente, acho que a gente pode usar o meu processo para mostrar para as pessoas isso que você faz. Então, assim, de repente você fala um pouco sobre como eu cheguei para você e o que você viu. Não, a melhor de tu, eu só trabalhei com você, Aron. Eu só aceitei trabalhar com você porque a gente teve um primeiro papo que não estava valendo nada, tipo um encontro, e aí eu falei, qual é o teu problema? Qual é a tua parada? Alguma coisa assim, eu te perguntei, e você falou assim, muito sinceramente, muito bonitinho, você falou, eu já tentei de fazer de tudo para fazer sucesso, mas nunca consegui. Quando você falou isso, você me ganhou, cara, você me ganhou, porque eu falei assim, o programa tem que começar daí, você tem que confessar isso para o teu público, falei, galera, pô, dá um like para mim aí, porque, pô, eu estou fazendo sucesso, sabe? Então, eu achei isso muito generoso, assim, a primeira coisa que eu achei muito legal, e acho que você, não vou te expor aqui, logicamente, mas acho que você traz, não, não vou pessoalizar, porque eu acho que você traz, claro, total, total, eu acho que você traz, é quase que um, não vou dizer que é um padrão, porque eu serei reducionista demais, mas é possível ver numa grande quantidade de pessoas que é mais ou menos o seguinte padrão, é, a gente é de uma geração, por exemplo, você é dos anos 70, né? Não, eu nasci em 85, eu tenho cara de 60 anos, mas eu sou mais novo. Eu sou de uma geração, por exemplo, nos anos 60, eu nasci em 66, nos anos 60, foi a explosão do divórcio, no mundo. Boa de fé. Então, e chegar na escola, e ter uma família separada, você ter os pais separados, era meio motivo de vergonha. Desquitado, né, na época? Desquite. É. Era motivo de vergonha, né? Por exemplo, eu perdi o pai com 6 anos, minha mãe era viúva, isso não era tão vergonhoso. Caraca. Pelo contrário, ser viúva talvez inspirasse até uma solidariedade maior na comunidade, uma mulher solidária maior, tadinha, ficou sozinha com três filhos, né? A separada já... Então, as gerações subsequentes, as décadas subsequentes, esse crescimento do divórcio, quando chegou, acho que nos anos 80, já é quase que natural você ter numa sala de aula, mas pelo menos a metade da turma ali de pais que não viviam junto. Então, a gente sabe o que essa cisão provoca numa família. Mesmo que os pais estejam ausentes, e às vezes os pais estão ausentes mesmo quando juntos. A gente está falando muito mais da ausência do que da separação. O mundo do trabalho deixa os pais muito... Então, isso é como se você, para supercompensar, tipo, para supercompensar esse vazio, a gente bota um foco muito grande na performance, nos nossos resultados. Porque com os teus resultados bons, você chama tanto a atenção do teu pai, como da tua mãe, como alguém que está no caminho certo. Total. A gente sabe que eu me dei elogio dele, e ele dizia, é isso aí, meu filho, mais na performance ainda você investe. E performance, muitas vezes, hoje em dia, significa aquilo que te dá dinheiro. Nesse caminho, muita gente abandona o sonho. Então, é muito comum gente que trabalha comigo, tirando quando eu trabalho com a galera de excelência, que, pô, são os atletas de alto nível, os atores de alto nível, os empresários de alto nível, que eles nunca tiveram o número do que queriam ser, tem uma camada média que está numa puta crise, que às vezes ele é um engenheiro já bem-sucedido, um advogado já bem-sucedido, eu estou com 37, 38 anos, e o cara não está exatamente feliz. E aí você vai ver, porque ele não está exatamente feliz, foi porque ele deixou de ser aquilo que ele queria, para ser aquilo que quisessem que ele fosse. E esse cara, em geral, traz muitas coisas que você trouxe para mim. Perfeccionista, é um nível de rigor muito grande com o erro, sabe, não admitir muito as falhas. Eu vou dizer uma coisa pessoal sobre mim, assim, que eu cheguei para você com essa frase, que, pô, estou tentando fazer sucesso há muito tempo, e não consigo, realmente, hoje eu identifico o que veio desse lugar do perfeccionismo, veio do lugar do... Eu estou lendo um livro agora, acho que pela segunda vez, pelo menos do que eu me lembre, porque às vezes a gente confunde um livro com o outro, mas tem um livro chamado Mindset, acho que é da Carol, esqueci o nome da autora, que nesse livro, ela fala sobre dois tipos de mentalidades que a gente pode ter, dois tipos de perspectiva na vida, perante a vida, especialmente do sucesso, que a gente pode ter a perspectiva de que a gente nasceu de uma maneira, ou que a gente se desenvolve no decorrer da vida, e normalmente isso é dado pela nossa educação. Os pais ou passam para o filho que ou ele é talentoso ou não é, ou ele é feio ou ele é bonito, ou ele nasceu de peixes ou de ares, e é isso. E aí ele vai ser assim, ele vai ser assim para sempre, ele não tem responsabilidade nem pelos acertos nem pelos erros, ou a pessoa é educada com um incentivo para melhoria, como é que chama? Ele é recompensado com esforço, pelo esforço, e não pelo resultado que é exercido. Isso é o mais raro, obviamente, isso é a educação mais rara no mundo inteiro, em todas as culturas, etc. Mas foi feito estudos com vários gênios e vários high achievers, pessoas que conquistaram grandes coisas na vida, e foi identificado que essas pessoas que conquistaram grandes coisas na vida eram pessoas que tinham sido educadas para se esforçar. Tipo o Michael Jordan, por exemplo, estou assistindo aquele documentário Last Dance, do Michael Jordan, ele, mesmo depois de ter sido consagrado o melhor jogador do mundo, antes dele começar na NBA, porque ele ganhou as Olimpíadas de basquete, sacou? E foi o melhor jogador nas Olimpíadas, ele, na NBA, era o primeiro a chegar no treino, e passava mais tempo treinando do que todo mundo, e depois de ter ganhado seis títulos na NBA, ele continuava sendo o que mais treinava, o que mais se esforçava. Então, claramente, ele não era uma pessoa... Mas eu acho que aí vai o detalhe, que vale acrescentar, que é um valor de um país. Também, também. Não são os números... Se você pegar as gerações que vieram depois do Michael Jordan, é possível que um ou outro tenha tido quase que o mesmo êxito, ou mais números. Mas eu acho que existe uma coisa na cultura norte-americana, nessa visão anglo-saxônica, que ser o número um, ser o The Best, não é problema. Então, pelo contrário, é uma cultura para encontrar o número um. É uma cultura que é assim, ela está dizendo para você, tu é bom em quê? Tu é bom em futebol? americano? Tu é bom em química? Tu é bom em teatro? Seja o número um. E aí tem o clubinho de ciências, o clubinho de química. Aí o cara está na rádio escolar, ele já está fazendo o melhor, ele já está no time oficial. Ou seja, te dá esse solo fértil. E não tem problema que você seja nota zero em todas as matérias e nota 10 numa. A gente é um país de média seis. A gente é um país que se educa para ter média seis. a gente é educado para ser medíocre. Se você for média em matemática, média em português, média em história, você passa no Enem. A gente se prepara 12 anos para fazer uma prova que a média é sem... Isso é sempre o dia. Mas sem querer ser egocêntrico, vamos sair um pouco do Brasil e falar mais sobre mim? Eu acho que faz sentido isso porque é pelo seguinte, por conta disso, nós temos esse dado educacional, o chip, esse chip no nosso cérebro é deficiente, é uma musculatura que em nós é mais flácida, que tem a ver com um pouco de autoconfiança, um pouco de marra, um pouco de auto... Aí você pode ver, percebe uma coisa, quando o cara está em posição de desvantagem, tipo o moleque que vem da periferia, como eu, você não tem plano B. Você tem o teu talento e você... Ou você desenrola naquilo ali, ou você vai ser... Vai trabalhar no comércio, vai trabalhar no... Não tem outro jeito. Se esse cara, esse cara, e não estou falando que é só uma questão de periferia, não. Estou falando para aqueles caras que têm vocação para ser perdedor. Todos os campeões de surf tinham vocações para serem perdedores se eles fossem qualquer outra coisa. Eles só são incríveis porque eles fazem aquilo ali e eles não fariam nenhuma outra coisa tão bem quanto aquilo. Qualquer outra coisa que eles fizeram, eles seriam medíocres. Então, assim, eu acho que tem uma coisa na índole, que eu acho que você também é mordido por esse bicho, porque apesar de todas as coisas que aconteceram contigo, de todos os padrões que te cercaram, você sempre teve essa coisa de não aceitar uma condição imposta do que desenharam para você. É claro que você fez um caminho mais fortuoso porque você foi se realizar primeiro, você foi atender a necessidade da sociedade, você prestou conta e você falou, peraí, agora eu vou brincar no meu barquinho. Então, eu vejo esse programa teu, esse ato de empreendedorismo criativo como algo também de uma cura, de uma cura espiritual ou de uma cura psíquica. É um retorno. precisando da chance de brincar, da brincadeira que você gosta de brincar. Então, isso no meu processo... Você é um cara especial, entendeu, valeu, Renan? Valeu, valeu, valeu. Tô com medo dos últimos momentos ainda, ainda não cheguei. Mas aí, eu comecei com essa coisa de, pô, eu não... eu fiquei tentando ter sucesso, eu não tive. E depois, eu fui com o processo de me ridicularizar e abrir esse ridículo e isso, eu já tava com o meu programa rolando, e eu usei muito o programa, usei muito vocês, meus irmãos telespectadores, meus compatriotas brasileiros, vocês foram meus ajudantes no processo do desenrolar da alma que Márcio Libar me guiou. E hoje, eu vejo sinceramente o sucesso como... Cara, eu tava falando isso com o nosso amigo Eduardo Brito, que a gente mandou um grande beijo hoje mesmo, eu tava conversando com ele. Eu tava falando, cara, eu preciso ser grato porque às vezes a gente para pra olhar pra gente pra o que tá acontecendo assim, pô, olha o que tá acontecendo na minha vida e você vê, cara, que eu já vi esse filme antes e não é um déjà vu, que é aquela coisa, é uma parada assim, eu vi muitos aspectos dessa parada, eu vi esse filme várias vezes antes, eu sonhei com esse momento que eu tô vivendo agora, eu sonhei com esse sucesso que eu tô tendo agora e eu sonhei com o sucesso que eu já tive na minha vida e quem sou eu pra cuspir na cara de Deus e dizer que eu nunca tive sucesso? Sim. Então, assim, mas eu entendo com generosidade, eu acho que quando você fala aquilo, você não tá falando de resultados numéricos. mas não é isso que eu tô dizendo também não, eu tô dizendo que depois que eu comecei a ver o... O sucesso hoje é outra, a tua noção de sucesso... É, eu olhava os sucessos que eu tava falando eram advindos desse perfeccionismo, dessa coisa do tipo... não entendi. E hoje eu vejo, caraca, porra, vis-à-vis o que eu era, vis-à-vis o que o que eu esperava da vida, o que eu esperava que fosse possível, isso que eu tô vivendo já é um sonho de um sonho. É isso aí, cara, o vencimento é esse. O vencimento é esse. Então, acho que... A vida é mais fácil, né? É. Mas eu acho que o sucesso tem a ver com sucessivamente. Eu acho que você faz com o programa todos os dias, sucessivamente, todos os dias, você está fazendo aquilo que você está com muita vontade de fazer. E como é você, da tua vontade mais genuína, a tua percepção de sucesso é óbvia. Por que você não tinha essa percepção de sucesso por mais sucesso que você fosse no mercado financeiro? Porque você sabia que aquele livro não era exatamente você. E aí, quem estava fazendo algo sucessivamente todos os dias há muitos anos era uma energia e uma força que tinha que ter muito empenho para realizar, porque era algo que não era você. Então, acho que a diferença agora é que você sucessivamente todos os dias faz aquilo que está diretamente ligado aos seus valores, à sua percepção de felicidade, à sua percepção de prazer. E você... O que acontece? Por isso que o empreendedor é meio sonhador, ele é meio artista. Marcio, parênteses só que eu queria dizer uma coisa para você. Eu estou indo tão bem hoje em dia que eu queria te dizer que você jamais será tão bom quanto eu. É isso aí. se eu quiser ser quem você é, se eu quiser ser quem você é. Jamais será de quem você não é. Nunca vai ser tão bom quanto você e você nunca vai ser tão bom quanto eu. Se você quiser ser quem eu sou. Eu acho que essa é a parada. Eu acho que isso vai... Isso está só no início, né, Heron? Está só no início. Eu acho que você está a cada dia melhorando, a cada dia. Se a gente não sabe o céu é o início. Daqui a três anos a gente não sabe quais são as mídias que vão ter. De repente a gente vai estar te acessando em óculos virtual. De repente a gente vai estar de realidade aumentada dentro de uma mesma sala. A gente não sabe. Mas de alguma maneira você encontrou, eu acho que um bastião, um estandarte, algo para levar. Eu acho que você ainda não tinha encontrado esse bastião. total. E esse foi a minha falta de sucesso, foi me encontrar eu mesmo. Eu só fiz a falta de percepção do sucesso. É, não, mas... Você não percebeu em quanto sucesso o que já era sucesso. Você só não tinha percepção. É, mas por um certo lado também é um fracasso você não se perceber, você não ser autêntico o suficiente para fazer o que você nasceu para fazer. Eu acho que você chegou num ponto que mesmo que você percebesse... É, bota o freto. Você ia falar, não, mas tudo bem, eu percebo, eu sou grato. É, mas Márcio, os deuses são engraçados assim, eles brincam com a gente. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Tipo assim, aquele não perceber é ao mesmo tempo uma coisa que é o não sucesso, né? Então, tipo assim, é engraçadamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Tipo assim, você não percebeu o sucesso é um fracasso, porra. Que tipo de idiota você é? Aí depende, depende, depende do que você cerca. Porque, por exemplo, eu acho, como você está falando, eu estou falando uma coisa que eu acho que é a base de tudo, é a base de tudo. Que é, sem o palhaço, a gente não... Sem ela, o palhaço não vive. Que é a graça. E a graça, ouçamos essa palavra no seu lato senso. A graça é a graça do palhaço, é a graça divina. Quando a coisa é... A gente não paga é de graça. Essa gratidão que às vezes nos falta. Porque a gente fica tentando ser grato a algo que a gente tenha conquistado ou a nossa saúde sabe aonde que nasce a graça. Olha só, vou te fazer uma pegadinha legal agora junto com o teu público. Por que que o cara que faz música é músico, que faz poesia, poeta, que faz cinema, é cineasta, que faz circo, é circense, que escreve, é escritor, que pinta, é pintor, que faz baler, é bailarina, e o cara que faz teatro, é ator. Por que que ele não é teatrista? Por que que ele não é teatria? Porque o ator é o artista do ato. Aí como eu sou pesquisador teimoso do que eu faço, eu falei, como é que eu sintetizo o ato? O que que é ato? E aí se eu tivesse que sintetizar o ato mais ínfimo humano, eu diria que o ato mais ínfimo é um simples e belo suspiro. Então eu lhe convido, meu caro amigo e a quem está assistindo agora, para darmos juntos um único suspiro. Vamos lá. veja bem, o primeiro gesto quando a gente nasce, o último antes de morrer, no meio disso, a existência. Convido agora vocês a suspirarem para perceber o que existe no meio entre uma coisa e outra, e ver se vocês não percebem a existência. Vamos lá. Não chega a dar uma ondinha. Não chega a dar um rizinho. Esse rizinho que você deu, essa ondinha, é que é a graça. Da onde ela emerge? Tudo bem que eu tomei chá de cogumelo antes, mas... Da onde ela emerge? Do... Aqui e agora. Do presente. Olha só, o nome dessa sensação, dessa graça que você sentiu, é presente. Qual é o maior presente da existência? Estar vivo. E como é que você sabe que está vivo? Quando você dá um simples suspiro. Então, eu acho que a primeira dimensão é a gratidão à própria vida. Nesse momento de pandemia, em que morrem milhares de pessoas por dia, a gente não pode deixar de agradecer nenhum dia. Total. Isso é muito importante. A gente conversou sobre... Isso já é ter muito. E depois não ter quebrado. Tem pessoas que, pô, tinham filhos na escola, tinham uma vida... O restaurante do cara que fechou. E aí o cara não tem... Ninguém vai mais no restaurante do cara. Aí o cara não consegue mais pagar a escola do filho. Aí não consegue mais pagar o aluguel. Daqui a pouco, esse cara vai na pobreza. E ele não teve culpa. ele não foi mau gestor. Como é que ele lida com isso? Então, eu acho que todos nós, de alguma maneira, temos muito medo dessas coisas acontecerem com a gente. E aí, nesse momento, não tem muita saída, sabe, Heron? Nesse momento, é igual quando o surfista de onda gigante cai na onda. Ele vai ser amassado pela onda. Quando Anderson Silva é colocado lá no canto do corner, lá da gaiola, lá e toma 50 sopa na cabeça, ele fica aguentando a porrada. Então, tem um lado nosso também, que é dessa resiliência, dessa vontade de continuar em pé, saber que a vida não te finalizou, que tem um grau de gratidão e generosidade de se manter em pé. Porque se a gente não trabalha com essa lógica, aí tem entrega aos pontos, velho. É, o Eduardo está falando isso para mim hoje, que gratidão é um exercício, né? Às vezes, também ajuda a gente a pensar friamente, né? Tipo assim, se você for grato, isso você está falando para a sua mente que você tem coisas boas. É, que você tem coisas boas. Você está informando para a sua mente que existem coisas boas acontecendo com você. Tem fichas para jogar. É, tipo assim, eu estou grato, eu sou grato por x, y, z. Ah, tem coisas boas, tem coisas boas. Aí, quando acontece uma merda, você fala, não, eu tenho coisas boas. Aí, você lida melhor com aquilo. Agora, se você não for grato, acontece merda, você fala, pô, tem coisas ruins, tem coisas ruins. Acontece uma merda, você nem vai reconhecer como ruim, porque é o normal, para você. Agora, se você ficar sendo grato... Então, mas eu acho que a felicidade é você olhar... Se você parte da gratidão, você dá um grande passo para a percepção de felicidade. Às vezes, as coisas não vão bem. E aí, você se pega nas coisas que estão bem. Saúde, família, afeto, está tudo bem, vamos embora, vamos em frente, a gente tem força, o bicho está pegando. Mas, às vezes, e você sabe disso, você deve conhecer várias pessoas assim, que as pessoas estão bem. As pessoas não estão com problema financeiro, as pessoas não estão com problema nenhum, as pessoas estavam com dinheiro na conta, conseguiram passar a pandemia, mas elas não têm, ainda assim, a percepção de felicidade. Então, essa incompletude é que passou a ser um grande segredo, o nosso grande santo graal, que as pessoas, hoje em dia, pelo menos, se perguntam, por que eu não estou me sentindo feliz? E acho, e aqui vai um pouco de exagero da minha parte, mas também uma licença de poética que eu me dou, que eu acho que daqui a pouco vai acabar essas gerações de mentirosos, mentirosos como a minha, a que é um pouco mais velha do que eu, as que mentem que são fortes demais, as que mentem que o homem é mais forte que a mulher, as que mentem que existe uma classe superior, as que mentem sobre si, as que mentem que quando querem parar elas vão conseguir, as que mentem para as esposas, as que mentem, e aí eu levo muita fé na molecadinha que está chegando, que a galera fala geração mimimi, talvez até tenha uma geração mimimi, mas essa geração está com 30 anos, a geração que está chegando em 20, eles simplesmente não nos entendem, eles não entendem porque a gente faz churrasco, eles não entendem porque a gente faz churrasco e enche os cornos, eles não entendem porque a gente faz churrasco e enche os cornos e traem nossas mulheres, eles não entendem, eles acham a gente animal, então acho que vai ter, por isso que eu digo, a gente está vivendo o renascimento, a gente está vivendo aquela passagem da Idade Média mais selvagem, daquela Idade Média mais dionisíaca que cortava a cabeça, fazia sacrifício de animais, de muita bala, de muita espada, de muita lança, de muita orgia, de muito vinho, para uma onda assim de opa, mais compaixão, mas eu não vou parar com minhas orgias e vinhos não, não importa, eu posso ter 70 anos, entendeu, eu vou continuar, vinho e orgia eu não vou parar não, eu acho que você está garantindo a existência até sábado, eu estou na geração, eu estou na geração anterior, eu estou garantido, eu não preciso, eu não preciso parar com nada, eu vou sendo aqueles velhinhos, entendeu, que a galera vai falar, pô, eu não te entendo, mas eu, sabe aquela galera da geração passada que é racista e todo mundo, todo mundo, não tem problema com ele, porque ele tem 90 anos, pô, o cara de outra geração, não faz sentido, não faz sentido, eu acho que a gente está aí para, mas por exemplo, a gente, você está numa idade limítrofe, eu tenho uma filha de 35 anos, então a gente consegue, de uma maneira ou de outra, estar dialogando com os milênios, a gente, eu tenho piadas que eu não posso fazer mais, fale por você, eu não me sinto à vontade de fazer, é, é, isso aí, não se sentir à vontade é uma coisa, mas também essa coisa de ser cancelado por outra pessoa, eu não, eu estou cagando, eu estou cagando, nas coisas que eu creio, cabe em todo mundo, nas coisas que eu creio, se você tiver grandes objeções, você tem uma porrada de gente para seguir, entendeu, mas Márcio, antes que eu esqueça, eu tive um insight voltando ao, ao clima filosófico, transcendental, mas eu estou sempre filosófico, filosofia é de botequim, mas é filosofia, é, total, então você me lembrou, cara, você sabe que eu gosto muito de etimologia, quando você estava falando de graça, eu nunca tinha parado para pensar que a palavra graça vem de grátis, em latim, que é tipo agradecimento, é, 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 e, e livre, na verdade, grátis é livre, ah, é? É, é, estou tentando lembrar exatamente qual que é a raiz, mas, mas o que me veio é o seguinte, que graça, assim, quando a gente fala graça divina, né, é, é a gente agir, é, de certa forma, que a gente reconhece que as coisas são divinas, ou seja, tipo o balé, por exemplo, o que que a gente, quando a gente, quando a gente vê uma bailarina dançando, um bailarino dançando, a gente vê, pô, aquele bailarino tem muita graça, né, nos movimentos, graça nos movimentos, o que que significa isso? É, é, que você não, você não está agindo como um animal, no mau sentido, né, com todo o respeito aí, aos animais que estão assistindo, é, eu quero dizer assim, a gente está agindo de uma forma a agradecer que a gente é seres divinos, ou seja, reconhecendo que a gente é seres divinos e, portanto, agindo com graça, entendeu? Aí, ou seja, gratidão à divindade, por isso graça divina, essa é o meu... ligado ao dom, quando você cita o dom, quando a gente vê o dom, quando a gente manifesta o dom e quando a gente percebe o dom do outro, aí é isso é divino, porque o dom é o que é divino em nós, né, o dom é o que é o toque de Deus, o dom é o dedo de Deus, nós não seríamos nada se nós estaríamos prontinho para nascer, aí vem o cara ali e toca o dedo em você, esse é teu dom. Esse dom, quando eu falo de propósito, essas coisas assim, eu acho que a noção de inferno que eu penso é, todo mundo vem com um dom. Muitos ignoram o seu dom. Muitos não têm acesso sequer a entrar em contato com o seu dom. Outros entram em contato com o seu dom, mas não fazem questão ou não conseguem exercer. Outros encontram o seu dom, dão escuta ao seu dom e realizam o seu dom em vida. Ou seja, não importa. O que importa é que lá na frente, você vai encontrar uma espécie de Exu na tua frente, que vai falar assim, Vem cá, o que é que tu fez com o dom que tu recebeu? Se nesse momento você olhar para você e ver que você não fez nada, aí começa o inferno. Então, essa ideia da graça, do dom, da graça, da felicidade, está muito ligada mesmo ao teu sentimento mais profundo, sentimento mais profundo de desejo e de realização pessoal. E a gente vive num modelo de sociedade, seja no Ocidente ou no Oriente, que pouco espaço há para a descoberta e o exercício do dom. E a gente sempre olha o dom assim, o esporte, a arte, mas tem o dom de servir. Márcio, eu sempre quis te perguntar isso, acho que me veio essa vontade agora de fazer essa pergunta. Você é um cara esclarecido, com muitos projetos, que chegou em lugares que te trouxe grande satisfação pessoal e, obviamente, reconhecimento pelo seu valor. eu queria te perguntar o que dentro da sua vida, se você não fizer dentro dessa vida hoje, se você não conseguir fazer, você se arrependeria, você viveria esse inferno que você está falando? O que você ainda, se você não fizesse... Ah, cara, acho que se eu tivesse uma vida que eu tinha cinco anos atrás, eu seria infeliz. Não, mas eu estou falando no futuro. Hoje, tipo assim, eu hoje, Márcio Libá, se você não fizer tal coisa ainda nessa vida, eu acho que eu vou me arrepender. Ah, tudo que me falta fazer? É, é. Eu não... Assim, hoje, o que a minha consciência me traz hoje é... do que dependeu de eu escolher eu fazer, eu não tenho mais nada para fazer o que não seja ajudar outras pessoas. É... De verdade, eu não estou falando isso com nenhuma retórica. Então, qual seria o cenário que você se arrependeria? Tipo, eu não fiz tal coisa, não ajudei... Ah, tá, eu me arrependeria se eu perdesse meus valores. Os valores que eu demorei tanto a conquistar. Se você passasse uns anos perdidos sem ajudar as pessoas. É, não, acho que se não tem... Porque assim, cara, eu não sei, você é o cara mais estudioso do que eu nesse sentido, nessa temática, inclusive do judaísmo, dessas religiões mais antigas. Isso pode ser. Mas eu não sei... Não, mas as religiões mais antigas, você gosta desse tipo de literatura. Eu não sei qual mandamento é, ou qual lei é, ou a quem ela obedece, essa de que a gente deve amar a si. Amai a ti mesmo, ama-te a ti mesmo. Eu não sei de onde é essa citação, eu não sei se amar é a ti sobre todas essas coisas. De qualquer forma, o meu entendimento de Deus é o entendimento de que é o eu que está no centro da palavra de Deus em contato com o teu eu. É quando o meu eu me encontra no teu eu, é o encontro de eu. Então, considerando que o Criador sou eu, né, o amar a ti, eu acho que deve ser um dos mandamentos mais difíceis. Porque enquanto a gente não consegue esse, você não consegue sequer honrar pai e mãe. e eu acho que quando você consegue amar a ti, que é cuidar de você, dar um momento de honrar tuas manhãs, tua saúde, teu alimento, a pessoa que vive com você, o teu meio, a tua contribuição contigo, com o outro e com o todo, diariamente, sucessivamente, forever, isso é a fórmula da felicidade. Então, e eu, por sorte ou por insistência, eu escrevi exatamente a história que eu queria escrever. Eu preciso hoje trabalhar muito poucas, muito poucas horas para garantir o sustento que eu preciso para bancar a minha vida. E eu fiquei muito bom em não fazer porra nenhuma. Então, eu sou muito bom em não fazer porra nenhuma, Heron. Eu gosto de não fazer porra nenhuma. Eu vou ficar triste se um dia eu tiver que trabalhar. Você vai se arreferir. Cara, ótimo fim para a nossa conversa de hoje. Eu queria te agradecer, Márcio, pela sua presença no meu programa. Você acabou de honrar a minha experiência aqui nessa terra com esse programa. Você acabou de fazer esse programa valer a pena. Se a gente, todo mundo, for embora amanhã e acabar com essa porra aqui, porque isso aqui, você sabe que é um navio pirata e em qualquer momento eu posso desistir. Eu falo aqui... Já bate o seu, né? Eu tenho certeza que a pirataria é isso, atrapalhar no desaparecimento. Você desaparece aqui, mas daqui a pouco você aparece em outro lugar em edição extraordinária. Com outro nome, com outra barda. Com outro nome, em forma de disco, em forma de livro, em forma de filme. É. Total, total. Não é isso? É isso. Você quer mudar para falar uma coisinha ainda, Heron? Claro, porra. Como você vai ser portado? Meu tempo é seu. Agora, você sabe que a gente vai crescendo tanto assim que daqui a pouco a gente não manda em porra nenhuma, né? Que a galera vai falar na corte aí. A gente... Tem uma imagem que eu acho que se aplica bem a você, a tua história, que eu sempre brinco quando... nas minhas conversas, nas minhas palestras e tal, que eu falo assim, na empresa que o palhaço trabalha, os funcionários são cuspidos de bala de canhão. Os funcionários... A empresa que o palhaço trabalha desafia a lei da gravidade. Desafia a morte. Na empresa que o palhaço trabalha, o salto é mortal. O globo é da morte. As pessoas se equilibram a 20 metros de altura numa bicicleta. As pessoas voam. Equilibram várias coisas no ar e nada cai. Por que será que o símbolo desse espetáculo grandioso é justamente aquele que entra careca, barrigudo, tropeçando, que é cuspido para fora da cama elástica, que perde as calças no trapézio e leva tortada na cara? Porque quando nós ali aplaudindo, humilhados, aqueles seres humanos perfeitos com uma qualidade que nós nunca adingiremos, quando essa figura entra no picadeiro, o nosso inconsciente coletivo faz Ufa! Pelo menos eu me identifico com alguém aqui nesta merda. Então, eu acho que isso fica como uma imagem para todo mundo levar. que a empresa que vem de um maior perfeccionismo tem como seu símbolo o idiota que tropeça. Então, isso que indica essa imagem aí também como uma coisa para o teu programa. Ótimo, perfeito. Márcio, muito obrigado. Vou seguir sempre. sempre que eu não seguir, por favor, puxe minha orelha, por favor, jogue uma torta na minha cara. Eu acho que você é uma torta na minha cara. Eu acho que você é uma torta na minha cara. Eu acho que você... Tudo que eu falei para você fazer, você fez. E melhor do que tudo, não as coisas exatamente que eu falei, mas os valores aos iguais se apegar. A forma que você encontrou, a forma que você está encontrando, pode ser que eu tenha dito uma coisinha aqui, outra ali, mas o mais importante é que eu acho que você refletiu os valores que eu creio. Isso me contempla muito, eu me sinto muito representado pelo teu programa. Igualmente. Eu estou aqui, digamos assim, abençoando o seu programa. Que benção, que benção. Márcio, se você puder esperar só um minutinho para a gente falar só um segundinho depois que terminar ficar em linha, eu vou fazer... Você edita depois? Editamos, a gente está cada vez menos editando, porque aí está ficando cada vez mais um esquema ao vivo. Mas sim, a gente edita ainda um pouco, algumas gafes. Aí vai doando para o ar. Vai amanhã, provavelmente, se o PB não vacilar muito, que é o nosso amigo aqui que edita. Valeu, Márcio, a gente se fala daqui a pouco, vou fazer uns avisos para o que há, e a gente se fala daqui a pouco. Um abração. Então, volta aí, volta aí. Tchau. Então, agora eu vou falar o que eu aprendi com o Márcio. Bom, aprendi muitas coisas, eu até já falei algumas coisas que eu aprendi com ele. Eu vou falar uma coisa que a gente não falou e acho que também ele nem sabe porque acabou de me vir na cabeça. Mas antes disso, eu vou dizer para vocês que a gente não ganha um centavo com esse programa. É totalmente altruísta, a gente faz isso em nome do público. Eu faço isso porque depois que eu cheguei em Nirvana, depois que eu cheguei ainda além em Pearl Jam, eu comecei a agir de uma forma totalmente altruísta. e é por isso que eu faço esse programa. E queria que vocês seguissem, dessem o like, mandassem para os seus gurus, mandassem para os seus avós, que eles vão gostar mais que vocês porque eles são mais sábios. E mande para todo mundo que você conheça. E assim a gente vai ganhar alguma coisa com essa merda, finalmente. E a gente vai poder continuar a fazer isso que a gente está fazendo. Agora eu vou falar o que eu aprendi com o Márcio Libar. O que eu aprendi hoje nesse programa, na verdade, que eu fiquei assim, porque o Márcio, eu considero ele muito, uma espécie de mentor para mim, que me ensinou muito e me fez crescer até nesse programa que vocês estão vendo agora. Eu rebobino alguns episódios, alguns dezenas de episódios para trás, vocês vão ver que eu era um fracasso. Eu era um merda, eu era idiota. hoje eu sou uma diva praticamente. Ele está rindo aqui que eu estou vendo. E isso é um bom sinal. O que eu aprendi com ele foi o seguinte, hoje antes de entrar no programa, porque ele ia ser o meu convidado, eu fiz um exercício, ao invés de treinar a música, que eu ia colocar uma música que ia ser ridícula, para poder ser mais ridículo, para o Márcio Libar poder rir da minha cara e eu poder provar para ele que eu era um bom aluno. No meio do nada, eu decidi não fazer a música e entrei no programa. Por quê? Porque eu falei, pô, não vou fazer uma parada só para impressionar o Márcio Libar. Não foi isso que ele me ensinou. Ele me ensinou para ficar confortável, abrir meu coração e ser eu mesmo. E foi isso que eu fiz. Eu falei, cara, não estou a fim de fazer essa música, não vou fazer. Fui direto para a entrada. E o que eu aprendi hoje foi que, por exemplo, agora que o talk show está ficando mais talk show e menos podcast, mais elaborado, eu estou treinando mais, estou fazendo musiquinha, etc. E eu tenho que sempre lembrar que o que mais vai fazer essa parada funcionar e ser bem sucedida é eu ficar confortável e fazer uma parada que vai fluir, que vai ser do coração de verdade. E é isso, a coisa mais valiosa que o Márcio Libar me ensinou. E lembrem-se, todos os dias, segunda, quinta, que não é exatamente todos os dias, mas quase todos os dias, 19 horas, nos assistam ao vivo em todos os canais possíveis, menos os que não importam, tipo Globo e CNN. E não se esqueçam, antes só do que mal acompanhado. Valeu, gente. Boa noite. Beijo.